E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês E galera, dessa vez de mais um jogo top, cara Esse que é o Egg Party Esse, vamos dizer que é uma cópia Cópia não, cara, vamos dizer cópia não É um jogo inspirado em Fall Guys, galera, sim Esse Egg Party, cara, é um jogo da NetEasy, cara E o jogo vai ser lançado daqui a alguns tempinhos aí O jogo está em beta no momento, mas beta só lá na China Como vocês já podem perceber que ali está tudo em chinês, galera E cara, isso aqui não vai ser só uma cópia genérica não, tá? Uma inspiração, olha só que legal, cara Uma inspiração genérica não, tá? Vai ser bem interessante Eu vou escolher a personagem aqui, feminino Porque galera, aqui você vai ter várias personalizações E o estilo de gráfico desse jogo é muito bonito Sem contar, galera, que aqui, cara Você pode estar criando o mapa Você pode criar seu próprio mapa, cara Aqui já tem a personalização do estilo do personagem que a gente quer Tem roupa, tem tudo ali Vou escolher essa daqui Vamos botar aqui uma carinha bacana, essa aqui Deixa eu não, vou deixar aqui do jeito que está Não sei se eu consigo botar meu nome aqui O Barbudo Geek Vamos ver se vai Foi Aqui, galera, você pode criar mapa Você pode... Tem vários modos, cara Tem vários modos de jogo Então é um jogo bem interessante E esse é um jogo que vai fazer bem... Eu acho que vai fazer um jogo bem sucesso, hein, galera Olha aí, cara Bem interessante Lembrando que aqui vai ter aquele pequeno atraso, tá Por causa do... Ping e tal Cara, e o jogo bem bonito, galera Bem bonito mesmo, cara Gostei, hein Os personagens são bem engraçadinhos O jeito de se movimentar e tal E se embora, se embora Olha, a gente pode girar e derrubar todo mundo ali, cara Bacana, viu É pra gente ter feito isso aqui Cara, é muito interessante o jogo, galera E a personalização do jogo também vai ter bem interessante, tá Tem muita coisa pra você personalizar também no jogo, galera Tá, agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó Beleza, a gente pegou um especial, ó Olha aí o que a gente pode fazer, ó Vamos tentar aqui de novo Ó, se a gente pode... Vamos esperar aparecer que a gente tem que jogar no cara, tá Pô Bem interessante, cara Bem interessante mesmo, galera Eu acho que esse jogo vai fazer um sucesso danado Pode ser que não faça um sucesso aqui no Brasil Por enquanto o jogo não vai ser lançado Mas na China, cara Isso aqui vai fazer um sucesso danado Então tá na criação de mapas Eu quero saber de vocês O que vocês acham? Falgaz errou de não ter colocado aquele... A opção de criação de mapa, né, cara Eu não sei se a gente vai poder fazer... Criar mapa na beta Mas provavelmente não, tá? Ele vai deixar esse modo aí lá pro final No game completo, né, cara? E olhem aí, galera Olhem aí o cenário do jogo, cara Aqui é meio que um lobby Onde você pode estar conversando com as pessoas e tal, tá Não vou deixar esse amarelo aí Gostei Ó, o wi-fi não tá bem legal e tal Na vero é o ping, né Mas tudo bem Aqui é só pra vocês... Eu quero só mostrar o jogo mesmo pra vocês verem, né Não tem muito o que mostrar Até porque é um jogo... Cara, olha aí que bacana, galera Olha que bonito, cara Eu vou ficar andando aqui Porque o nosso ping tá ruim Nem vale a pena, gente Ó, dá pra gente sair derrubando todo mundo Aqui é meio que um mapazinho Pra você ficar brincando aqui, tá? Não é nada ainda de... De real, de real E você pode ficar aqui brincando, cara Com as pessoas e tal Aí eu não sei como é que começa a missão Vamos ver Eu acho que começar a missão é lá, tá? Onde ele mostrou pra gente... Olha, a gente ficou gigante, cara Cara, bacana demais, mano Bacana demais, cara Olha aí, a gente pode derrubar os caras, mano Cara, o jogo tá bacana demais, galera Eu realmente gostei Estou super empolgado Pra jogar no seu lançamento, cara Vamos ver aqui nessa loja aqui Onde os caras estavam entrando Eu não sei como é que faz pra iniciar a missão Não sei se é aqui Mas vamos dar uma olhada Até porque eu não quero iniciar a missão, né Mas, pelo visto, vai iniciar Hum... Aqui tem outros personagens também, ó Tem personagens não, né, cara? É skin, tá, galera? Olha, cara Tem bastante skin bacana Eu como falei pra vocês Esperem muita personalização Nos personagens, cara Olha que bacana, cara Você é louco, meu irmão Aqui temos uma... Uma... Uma parte de animações e tal Cara, top, galera Top, hein? Gostei, hein? Eu só quero ver como é que faz Pra iniciar a missão aqui Que eu não entendi muito Até porque tá tudo em inglês Em chinês, né, cara? Mas tem bastante coisa pra gente fazer e tal A gente pode ficar andando aqui no mapa Só brincando aqui mesmo A gente pega itens ali e tal Cara, pena que o ping tá horrível, né, galera? Vocês podem ver Isso ali é o quê? Ah, é uma bola, cara Isso aqui é o quê? Será que acontece alguma coisa? O cara tentou me derrubar Vamos ficar pegando os itens aqui? Ah, a gente pegou um gelo, cara Hum... Bacana, mano Cara, é muito bacana Eu tô gostando demais, gente O cara já me cativou muito mais Do que Fall Guys, galera Fall Guys é um negócio muito... Ah, você chega lá e não Aqui não, cara Você tem esse lobby gigante Que você fica brincando Ô, vagabundo Vamos tacar isso aqui, né, alguém? Vamos ali, isso aqui Cara, top demais, galera Eu realmente adorei o jogo E olha que nem joguei muita coisa ainda de jogo Não sei se a gente pode fazer missões, galera E tal, tá? Ou se a gente fica só aqui mesmo Pra conhecer, tá? O cenário do jogo Mas, cara, tá interessante demais Eu não vou fazer missões Porque vocês estão vendo ali, ó Como é que tá o sinal da internet Nem vale a pena A gente vai nem conseguir nada Vamos fazer aqui um gol, cara? Vamos fazer um gol Nossa, eu sou muito ruim pra fazer gol, velho Ah, gol, caralho Cara, o jogo tá muito top Eu realmente tô adorando esse jogo, cara Vamos jogar esse outro especialzinho Que a gente ganhou ali Ó, fica olhando com essa cara fiel pra mim não, rapata Tá doidão, maluco? Toma aí, ó Seu babaca Cara, eu quero saber como é que faz missões aqui Eu não sei como é que faz pra iniciar missão, não, tá, galera? Mas eu não vou fazer Eu só queria mostrar o jogo Se vocês quiserem baixar Eu vou deixar o link na descrição Mas, galera, não vai ser tão simples pra vocês jogar, tá? O jogo não precisa de VPN Mas pra vocês logar, cara Vocês vão tá precisando do WeChat, tá? Quem não conseguiu fazer conta no WeChat antes, cara? Então nem tenta agora Porque tá impossível de criar conta no WeChat Não sei se sai algum método agora Mas, infelizmente, tá impossível de criar Olha aí que bacana, galera Impossível de criar conta no WeChat, galera Então, vocês podem baixar e ver se tem algum outro método lá Eu usei o método do WeChat Que eu achei bem interessante É mais fácil Até porque eu tenho o WeChat há bastante tempo, né? Então eu consigo logar com todos os jogos com ele Mas o jogo tá muito interessante Os gráficos do jogo tudo em 3D Muito bonito, tudo colorido E tá top, galera A movimentação do personagem tá muito boa E eu vou falar, hein? Tá muito mais divertido do que o Fall Guys, galera Vou te dizer, hein? Então é isso, cara Tamo junto E é isso Até uma próxima Tchau, tchau